judaquinhas matéria para exame de faixas no judô conforme o regulamento da confederação brasileira de judô exame para pré-graduação em faixa azul ponta amarela e faixa amarela atenção antes de assistir ao vídeo lembre-se de que você deve estudar a matéria que o seu sensei já ensinou vamos começar matéria para o exame de pré-graduação para a faixa azul ponta amarela você deve ter no mínimo oito anos de idade e estar há seis meses na faixa azul você deve saber as saudações em pé e sentado você também deve saber formas de kumikata e kuzushi os ukemis devem ser feitos em movimento você deve apresentar cinco técnicas de projeção do primeiro kill do gokyou sendo que o sensei pode escolher os golpes ou pode pedir para que você os escolha como exemplo eu escolhi o sotogari ogoshi seoi nage o kigoshi e sasai tsuri komiyashi você deve demonstrar quatro imobilizações que o seu sensei pode escolher ou pedir para que você escolha na hora do exame como exemplo eu escolhi kizagatami makura kizagatami yokoshi rogatami kuzure kizagatami você deve demonstrar a postura natural shinzen hontai e a defensiva jigo hontai você deve demonstrar duas sequências de golpes como exemplo eu escolhi de osotogari para seoi nage e de ou tigari para osotogari você vai demonstrar um contra-golpes como exemplo eu escolhi de osotogari para osotogari gaeshi você deve ter o seguinte vocabulário contar até 10 em japonês como se fala o nome do piso onde treinamos isto é tatame como se fala o nome do uniforme do judô isto é o judogi e as suas partes em japonês como se fala professor em japonês isto é sensei os comandos usados pelo sensei ou pelo árbitro de judô como hajime, mate, sore mate, sonomama, kutsuke e também deve saber o significado de randuri, kuchikomi, shiai e shiaijô você deve saber a ordem das faixas de graus básicos graus intermediários faixas pretas de 1º a 5º grau e os kodanshas de faixa vermelha e branca e faixa vermelha você também deve saber a data de nascimento do sensei de gorokano e o princípio de judô conhecer-se é dominar-se e dominar-se é triunfar na descrição deste vídeo você vai encontrar o link dos vídeos do canal judôquinhas com o conteúdo que você precisa estudar para o seu exame você também vai encontrar um link para baixar a sua apostila não perca esta oportunidade esteja preparado para o exame todos os dias e estude para se aperfeiçoar e não para trocar de faixa a faixa se conquista matéria para o exame de pré-graduação para a faixa amarela você deve ter no mínimo 9 anos de idade e estar a 6 meses usando uma faixa azul ponta amarela você deve saber fazer a saudação em pé e sentado as formas de kumikata e kusushi o kemis em movimento e demonstrar 6 técnicas do primeiro kill do gokyou que o sensei deve escolher ou pedir para que você escolha como exemplo eu escolhi o sotogari o goshi seoinage o kigoshi sasaetsuori komiyashi e o chigari você deve demonstrar 5 imobilizações que o sensei deve escolher ou pedir para que vocês escolham como exemplo eu escolhi o kesagatame makura kesagatame yukoshi rogatame kusure kesagatame e tateshi rogatame você também deve saber demonstrar a postura natural shizenhontai e defensiva jigo hontai inclusive de direita e esquerda você vai demonstrar 2 contra golpes como exemplo eu escolhi de o sotogari para o sotogari e de o tigari para seoinage você vai demonstrar 3 sequências de golpes como exemplo eu escolhi de o sotogari para seoinage o tigari para o sotogari e de ashi harai para o sotogari no vocabulário você deve conhecer tudo aquilo que é exigido para a faixa azul e para a faixa cinza e também as definições de tori e uke se você não tem certeza se você sabe qual é o vocabulário exigido para as faixas cinza e azul assista também aos vídeos com a matéria para o exame da faixa cinza e azul uma novidade do exame para a faixa amarela é demonstração de 2 tipos de deslocamento shintai o ayumiashi e o tsugiashi em todas as direções você também deve saber a data de morte do sensei de gorokano e o princípio de judô o judoista não se aperfeiçoa para lutar e sim luta para se aperfeiçoar e lembre-se aqui no canal nós temos os vídeos de muitos conteúdos do que cai no exame de vocês então aproveite que a gente separou tudo aqui na descrição do vídeo ah e não se preocupe não precisa ficar nervoso e esteja preparado para o exame todos os dias estude para se aperfeiçoar e não para trocar de faixa a faixa se conquista depois do seu exame não deixe de nos contar como é que você se saiu e se os nossos vídeos te ajudaram até o próximo vídeo tchau inscreva-se no canal tchau